Caralho, eu lembro do dia desse acidente aí, como foi extremamente chocante pra todo mundo, cara, pra... Que assim, tipo, basicamente, perdeu um time inteiro, todo, basicamente todo. Tipo, agora a gente tem um time a menos que ele... Exatamente, cara. Foi todo mundo. Eu te falo assim, os que sobraram, os que não foram, melhor dizendo assim, pra aquela viagem, na época, foi o Rafael Lima, que foi o capitão de todas as divisões da Chape, que era o Nenê, que também era antigo, e o Nivaldo, que eu citei pra vocês. E esses não foram pro jogo. E o Ioram, que tava machucado, tinha... Se eu não me engano, acho que ele já tava até vendido. Exato. E aí, o Marcelo Boeco, os outros goleiros, mas o curioso também disso tudo é que os mais antigos ficaram, sabe? E aí perdeu praticamente todo mundo, porque ali foi... O nosso voo tinha jogadores, tinha os funcionários do clube, tinha empresários grandes de Chapecó, ia até o prefeito, o prefeito acabou indo com o voo comercial, sabe? Então, todo mundo tava... Porque era uma coisa totalmente nova, né? Era uma situação, assim, que a Chape nunca tinha vivido, a cidade não tinha vivido isso, né? Então, todo mundo tava com aquela vontade de ir, né, pra ver como é... O clima legal, a festa, o tal... O clima totalmente positivo, totalmente positivo. E aí muitos ficaram por causa do jogo em Curitiba, que o nosso jogo ia ser lá no Couto Pereira. Porque Chapecó, a Arena tem capacidade pra 22, se eu não me engano. E o mínimo seria 30, né? Por isso que ia ser no Couto Pereira. Cara, mas a cidade tava toda... a região toda. Todo mundo ia pra lá, sabe? No segundo jogo, no caso, né? Então muitos ficaram ali pra focar no segundo jogo também, né? Poxa, não, eu não vou nesse, mas eu vou ali, porque no Brasil... Cara, a gente tá trazendo a decisão pro Brasil, né? Querendo ou não, era uma outra situação nova pra gente, né? Porque um time pequeno, querendo ou não, de uma cidade pequena. Vai batendo de igual pra igual com vários... A gente com o Independiente, depois contra o São Lourenço, né? E aí você conseguir trazer o segundo jogo pra casa, ainda numa competição que você... Jamais... Tipo, eu acho que a Chape tinha chego até as oito... Quartas, oitavas, se eu não me engano, contra o... Em 2015, eu não vou lembrar o... A equipe que é. Mas depois eu lembro aí. E aí, cara... Todo mundo tá... As coisas estavam dando tudo certo, né? E o nosso time tava muito encaixadinho, cara. Muito... Tava perfeito. A palavra é essa. Porque quem saía... O cara que tava substituindo aquele cara dava conta do recado. E todo mundo era parceiro, sabe? Os traíram ali, a gente... É, o bom é isso aí. O grupo que é fechado, os caras que começaram a ser as laranjas podras, a gente já afastava, né? Entendi. E tava dando tudo certo. Cara, eu nunca... Eu nunca conversei com um sobrevivente de um acidente aéreo. Como é que é... Tem um momento que o cara fala... Ué, vamos cair, mané. Como é que é essa parada, cara? Cara, é... A gente voa. O atleta voa. Ali duas vezes na semana, no mínimo, né? Então, no momento que acontece a situação das luzes se apagarem e os motores se desligarem, você vê que alguma coisa de gravíssimo tá acontecendo, porque isso não é normal, né? Só que, ao mesmo tempo, você não quer acreditar, né? E eu, particularmente, cara, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo, sabe? E o que ajudou, entre aspas, assim, a não ter aquele desespero logo no começo foi que a gente não caiu, sabe? A gente foi perdendo a altitude até o momento que a gente bate na mata, né? E aí... Então, isso também ajudou com que a gente não fosse ficar em desespero naquele momento. Não se desesperasse totalmente. Exatamente. Cara, eu sempre falo, cara, o que me restou, tipo, ir pra todo mundo. Escutava todo mundo rezar, sabe? Eu rezando aqui, fechava os altos e rezava, rezava. E tu quer ouvir os motores voltarem, né? Os voltarem, né? E aí tu tá numa situação... A mesma coisa assim, a gente tá aqui dentro dessa salinha aqui... Dessa salinha não, dessa sala aqui. Com todas as portas fechadas, começa a incendiar o negócio e tu não tem o que fazer. Entendeu? A situação é que você tá caindo e você não tem como abrir a porta e sair fora. Entendeu? Então, é uma situação... Difícil. Sinistro. Muito difícil. E aí, depois tu só acordou no hospital? Como é que foi? Não, eu tenho alguns flashes do meu resgate. Que... Em 2017, a gente voltou pro local onde a gente caiu. Então, eu conheci várias pessoas que me resgataram ali, né? E a primeira pessoa que me viu, que é o Sargento Nelson, da Polícia Nacional... Cara, eu fiquei conversando com ele um tempão e coisa. E aí, algumas coisas que eu lembrava, né? Foi se confirmando. Eu lembro que ele chegou até mim e aí me deu a mão... Tipo, eu tava sentado, eu achava que eu tava deitado. Eu tava sentado com o meu tronco pra baixo e minhas pernas pra cima. E aí tinha uma arvorezinha pequena caída e uma das turbinas do avião tava meio que segurando pela aquela... Sendo segurado pela aquela árvore, né? E aí o Sargento Nelson conta que ele só conseguiu me ver porque ele foi ver outra pessoa... Que, infelizmente, foi a óbito, né? No momento que ele chegou. E um pouquinho pra baixo, assim... Ele falou que eu tava chorando e pedindo pro socorro com a voz bem baixinha, já. E aí eu tenho esses flashes que eu pedia pro socorro e chorava. Mas eu não sabia onde eu tava. Não tinha noção nenhuma do que tinha acontecido. E aí... E aí ele chega até mim e me dá a mão. Tipo, me pega na mão, fala pra eu ficar tranquilo que ia me tirar dali. Aí demorou bastante. Foi 12 pessoas pra me tirar dali, né? Voluntários, enfim, os outros... Pessoal da polícia. E aí ele pergunta o meu nome. Ele fala que eu falo o meu nome, que eu falo a minha idade. Dizia que eu era o arqueiro. Eu dizia arqueiro, arqueiro. E que eu tinha muita sede. Ele falou assim, tu pedia muita água. E aí ele fala que foi uma das imagens... Tipo, a... Que com as lanternas eles conseguiam ver. Conseguiram ver o meu estado ali, né? Ele falou que foi uma das imagens mais tristes que ele viu. Porque um cara novo, um menino novo. Praticamente sem a pera, né? Tava, como a gente diz lá no Sul, só o fiapo. E o meu tornozelo esquerdo tava com uma fratura exposta. Tinha um buraco, assim, no meu tornozelo esquerdo. Que era pra ter sido amputado na época também. Então hoje eu tenho 20% dos movimentos no meu tornozelo esquerdo. Então hoje minha perna é boa, prótese. Ajuda muito o meu tornozelo esquerdo. Então naquele momento ele fala. Cara, foi um choque pra mim porque tu tava vivo, né? E com todas aquelas fraturas gigantescas, né? E perdendo muito sangue também. Eu assim, da cintura pra baixo eu tinha muita dor e ao mesmo tempo tava tudo amortecido, sabe? E era uma situação assim que... E aí quando eles me colocam na maca e me levam num local um pouco mais aberto, ali eu já não leio de mais nada, assim, sabe? Aí eu tenho alguns flashes, assim, mas é muito confuso na minha cabeça, ainda. De eu deitado em um carro, uma caminhonete, chacoalhando e um cara com um fardamento meio laranja, sabe? Porque onde a gente caiu não subia ambulância. Subia só a caminhonete 4x4. A gente caiu lá em cima, no meio do morro. E o primeiro vilarejo se chama La Union. E esse vilarejo é uma hora e meia de onde a gente caiu. Então, como tava chovendo também, e a estrada é a estrada de terra, não subia ambulância. Não tinha. Aí subia as 4x4. Aí nos colocavam lá e desciam. E aí esses meus flashes que eu tenho, meio bagunçados, é disso. Eles me colocaram na caminhonete e foram descendo. E aí o acesso pra subir era numa estradinha onde tinha um posto de combustível. E naquele posto começou a se concentrar as barracas, enfim, de primeiros socorros da polícia. Mas como eu já tinha praticamente perdido a perna e o tornozelo tava com um buraco, eu passo reto. Eu não acabo parando lá no posto. Eu acabo passando reto. E aí tinha imprensa e coisa ali. E aí o que me falam é que quando eu passo ali, o que me falaram na verdade, quando eu passo ali, a galera perguntou quem é que tinha passado. Aí a galera falou o goleiro. E na época o goleiro, um dos caras mais conhecidos do nosso time era o Danilo. E o Danilo, o Kleber, o Santana, o Kempis e o Bruno Rangel. Eram 4x ali que eram mais conhecidos. E como o Danilo vinha fazendo campeonatos sensacionais, quando a gente passa, não é o goleiro. A galera achou que era o Danilo. O que me falam foi isso, que a galera achou que quem tinha passado era o Danilo. E eu já vou direto pro hospital onde eu fico os 15 dias e onde o resto da galera vem depois. O Walo e o Rafael e o Neto e os outros tripulantes, sobreviventes. Eles acabaram indo pra hospitais, postos mais pertinhos pra fazer os primeiros socorros deles. Caralho, que bizarro, história bizarra do caralho. Tragédia de fato. Não, um desastre total, né cara. E 2017, quando a gente volta lá, é uma situação pesada, cara. Por que vocês voltaram lá? Foram fazer o quê? Cara, foi a final da Recopa, né? Recopa? Recopa. Isso, foi a final da Recopa contra o Atlético. E a gente, eu não queria voltar pro local do acidente, né? Mas eu te falo assim, foi o melhor, tipo assim, foi muito bom eu ter voltado, né? Depois que eu pude ir lá. Porque daí ali você realmente vê tudo o que aconteceu, né? O local, né? Ali você faz a tua oração, né? É um local assim que você chega lá, você não escuta barulho de nada. Só o barulho dos aviões passando. Porque onde a gente caiu, a gente caiu dentro da Polícia Nacional. No meio do mato, no meio do nada. Mas tipo, a 300 metros era uma base da Polícia Nacional. Que eu acho que é a última torre dos negócios do avião até chegar ao aeroporto. Onde a gente caiu, enxerga o aeroporto lá embaixo. Entendi. Enxerga tudo. E cara, foi muito positivo, assim, pra mim ter ido lá. Eu fui até o local onde me encontraram. Eu tenho até foto na minha rede social. Sentei no local onde eles me resgataram. E aí tava esse sargento Nelson que eu falei pra vocês, junto comigo, né? Os médicos, enfim. E o local é difícil acesso, cara. No meio do mato, tinha que abrir trilha e coisa. Tava com três, quatro caras me carregando. Porque eu tava ainda meio bamba por causa da prótese, né? Mas foi, assim, muito positivo, cara. Assim, porque... As pessoas falavam, ah, vocês caíram em tal lugar, assim, assim, assado, sabe? Daí tu ficava... Eu ficava viajando na minha cabeça, cara. Putz, foi assim, foi assado. Agora, quando tu chega no local, quando tu vê o negócio, é punk. Mas foi, pra mim, foi muito necessário, sabe? Depois eu vi que eu precisava, né? Se eu não fosse ter ido, eu acho que eu iria me arrepender muito.